Bom, meu nome é Marco Lino, eu tenho 38 anos, eu fui um ex-aluno aqui da escola, sou um ex-aluno da escola. Eu estudei aqui uns 20 anos atrás, mais ou menos, e tenho boas lembranças da época que eu estudei aqui. Eu tinha um professor de geografia chamado Edgar, ele sempre dava umas aulas bem interessantes, né? E eu lembro que ele exibiu aqui o documentário Ilha das Flores, quando eu vi pela primeira vez, e também um filme italiano chamado Classe Operária Vai ao Paraíso. Primeira vez que eu vi esses dois filmes, sempre tinha um conteúdo político interessante. Porém, nessa época, o ensino também já estava começando um processo de degradação, né? Eu lembro de um outro professor, que era um muito bom professor também de português, chamado João Gabriel. E eu lembro que no final do terceiro ano, ele chegou pra gente e falou assim, Ó, gente, a gente já está perto de acabar o ano, vocês vão se informar. Eu queria fazer uma pergunta importante pra vocês. Vocês sabem diferenciar bem uma vogal de uma consoante? E a gente ficou, não, o professor está de tiração. Ele falou, não, eu não estou de tiração. É que eu já vi alunos dessa sala colocar assentos em consoantes. E hoje, então, esse processo está muito mais acelerado, muito maior. Aqui mesmo, vocês já viram aqui na escola, como está a situação da escola, né? O mato crescendo, aquela parte ali que foi fechada para as aulas comuns, né? As carteiras ali apodrecendo, enferrujando, né? Então, quando eu fiquei sabendo da ocupação aqui, que foi pela internet, logo no primeiro dia, eu colei aqui e vi a movimentação, né? E eu fiquei muito empolgado vendo que os alunos estão fazendo isso por eles mesmos, né? A maior parte das pessoas que estão aqui são alunos, tem apoio de alguns professores, algumas mães e alguns pais também estão apoiando. Então, eu vejo com muita alegria e com muito entusiasmo essa movimentação dos alunos e das alunas. Queria que você mostre nessa escola, essas questões aí que você, quando chegou aqui, estranhou, né? E explicasse cada ambiente o que era na sua época. É, eu estava há uns 20 anos sem pisar aqui dentro, né? E aí, quando eu cheguei, eu já achei estranho, né? Porque eu cheguei a ter aulas aqui, nessa parte aqui. Aí, os alunos me explicaram que essa parte aqui ia fechada agora, né? Aqui tem, ali tem salas. Tem. Oito salas. Sete ou oito salas aqui nessa parte. Tem banheiros também, né? Eu cheguei a ter aula aqui também, inclusive nessa primeira sala aqui. E lá em cima também, né? Então, eu já fiquei, né? Chateado, né? Com isso daí e o estado aqui, né? Vocês veem, né? O mato. Os alunos, desde que eles ocuparam, eles já estão fazendo a limpeza. Esses matos aqui, ó. O pessoal, os alunos, tiraram aqui de fora. Todos esses matos que estão aqui, os alunos mesmos limparam. Estavam aqui fora, parecendo um pântano aqui na frente, né? Eles limparam aqui e o próximo passo deles é limpar esse outro mato aqui. Ali era um pátio, né? Parece... Isso. Porque eu tinha nos dois bancos. Uhum. E o resto aqui da... Essa escola, né? Foi fundada em 68, né? E teve muita pouca reforma, atualização, né? Da parte estrutural. Você vê aquela escada ali. A escada, desde que a escola foi fundada, continua a mesma. Ela fica bambiando quando você anda nela. Enfim, a escola toda, né? Aquela parte ali, a parte que seria para prestar peças de teatro e tal, está fechada, né? E justamente agora, quando os alunos ocupam aqui, porque essa escola vai ser uma das escolas que vai fechar, eles estavam fazendo reformas no banheiro, né? Chega a ser irônico, né? Ah, não sei se você quer filmar aquela parte de lá, né? A gente pode ver que tem a outra parte, né? Essa aqui é a parte do... O pessoal fica na hora do recreio, do intervalo, né? Geralmente, não. Então, uma ideia, bem próximo dessa parte, desse pátio, está ali o descarte de várias carteiras, cadeiras, desde sei lá que época, para botar isso aqui. A gente está transformando o ambiente em algo insalubre, juntando vários... Bom, está transformando o ambiente de doenças, né? Aqui. Nossa, olha isso, cara. É, isso aqui é um entro, não está de doença. Cara, não tenho ideia, mas, olha, pelas carteiras que estão aqui, né? Essas carteiras aqui, sei lá, ainda é percurso que dê algumas, né? Quantos focos de doenças devem ter aqui, né? E muito perto de onde os alunos ficam, né? Gente, o que é isso? Olha, caramujo aqui, olha. Olha, você vê, vasos de privado aqui, que foram escatados, daqui alguém pode exportar, né? É muita tristeza, né? Apesar de na época que eu estudei já, já estava caminhando para isso, você se deparar aqui 20 anos depois, chegar e ver nesse estado, é bem triste, assim. Deporável, né? Olha, 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 olha